Salve, salve rapaziada, Johnny MC, peguem a visão Sai um som aqui rapaziada No canal Nova Ordem, tá ligado? Com Daniel F5 E Cauê Machado Guerra Maior E eu quero ver como é que tá o bagulho E vocês vão ver comigo Fé Nova Borne, Nova Borne, yeah Mesmo cenário e os mesmos problemas Escrevo o meu roteiro e vocês não estão na cena Vocês vendem de longe e hoje só acena Na bolinha torta tem fim na boa cena Nós vivendo a ver os mano tomando a fiche Nova Ordem hoje virou nova era Não adianta mais vim chamar pra fit Isso é olho gordo, só conjuntivite De volta pro jogo, isso é meu gol de placa Nota minha placa, hoje eu sou piloto Agora tá na maca, bateu o jogo todo Sempre fui leal, mas só olhou pros outros Tô nessa uns 10 anos e ninguém me ouvi Ela na minha mina vai ser game, ouvi Faz o que eu faço, não aqui se ouse Fazer pra que eu tire os mano do doze Somos resistência, querem penitência Só pela aparência que é o ponto final Hoje reticência, cês fingiu demência Pra quem duvidou, pega no meu ar Desculpa mãe, não sou mal educado Sou bem dedicado pra chegar no ouro Cada subida lembrei da senhora E cada esforço é pra te pôr no topo Meu desaforo eu guardei no bolso Bebi da fonte do fundo do poço Lembro bem dos cara que riu da minha cara Hoje eu carrego um sorriso no rosto Hoje eu carrego um sorriso no rosto É que eu carrego um sorriso no rosto Da guerra maior ninguém me fala Da guerra maior ninguém me fala Seu ego te prende e te cala Ignore o que essa arte fala Mas eu me reprogradei Dessa porra desse mundo eu me transportei Veja tudo que eu transformei Quando nas minha angústia eu transbordei É porque foi nelas que eu me encontrei É porque foi nessa que eu me encontrei Depois de cortas que eu já entornei De tudo aquilo que eu já consumi A ansiedade já me consumiu Quantos espírito me possuiu Mas sigo o lirique a dor sumiu E se voltar sei que nas linhas eu sempre sou zebril Se quer ouvir trap você vai achar mais de mil E se foda pra eles importa é mais um vil Eu só tô querendo saber se alguém mais ouviu Eu só tô querendo saber se cis evoluiu Eu segui desejando o mal de quem evoluiu Vai ser quem pagando o mal de quem evoluiu Eu tô de olhos bem fechado porque doutor viu Só pra não ver essa palhaçada eu quero dólar viu É que esses papos de bom moça que não cola viu Depois não fala quem sabia que nós conseguiu De tanto destruir na rima o que nós construiu É que esses papos de bom moça que não cola viu Depois não fala quem sabia que nós conseguiu Tô destruindo só na rima o que cês construiu Ele é da puta ouviu Saya ua Rapaziada, eu achei o som maneiro, tá ligado? Papo reto, brabo Rapaziada, vejam o som guerra maior, tá ligado? Tá no canal Nova Ordem, vai ficar no primeiro link da descrição Clica, veja o som, tamo junto O som ficou de verdade, rapaziada T